então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço quando eu tenho quando a caixa é muito grande para a quantidade de produto que eu tenho vocês podem ver aqui que sobrou aqui um palmo praticamente dessa caixa a eu uso dois tamanhos de caixa usa 16 16 15 e eu uso a 18 18 por 24 a quantidade de produto que eu tinha e era bastante era muito para 16 16 15 mas é pouco para 18 18 24 então o que eu faço também esse espaço aqui eu uso o que é chamado é isso aqui ó é o chamado box resizer tá vendo é uma ferramenta zinha é bem baratinha custa acho que 10 dólares 15 dólares eu comprei na na foi na amazon tá box resizer você vem aqui você consegue ajustar o tamanho que você quer diminuir a caixa ele tem uma serrinha aqui ó que ele faz uma marcação você consegue fechar a caixa direitinho é bem fica fica bem certinho a ela ela parece ela parece até que eu vou mostrar pra vocês aqui ó marca que faz isso nos quatro lados tá eu já fiz em dois para um dia para adiantar vou fazer só nos outros dois agora pronto você quiser a marcação você vem só com o estilete aqui na nos cantos e corta ele vai fazer só nos quatro cantos agora é só você dobrar para dentro aqui ó a caixa e ela fica uma caixa menorzinha que mostrar pra vocês aqui tá vendo o tamanho ela fica certinha bonitinha e você diminuiu a caixa rapidinho só fazer isso na tesoura você vai perder um tempão vai ficar toda torta que eu fazia isso no começo é o tipo de economia que não vale a pena tá você vai fazer na tesoura para pedir ou pegar uma régua alguma coisa para poder medir para ficar certinho vai perder um tempo danado com isso aqui você faz rapidinho ela fica certinha tá vendo como é que fica as pontas certinha tudo igual do mesmo tamanho e só você fechar é isso aí eu vou botar agora aqui algumas coisas aqui algum alguma proteção aqui dentro também só para não ficar muito ela ficar mais justinha mas é isso tá boxe resizer é isso aqui ó braço até a próxima e aí